Oi pessoal, tudo bem? Galera amada e linda do meu coração! Estamos ao vivo galera, tudo bom? Pois é, muito obrigado, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui a nossa live, tá? Nós vamos modelar um Papai Noel sapeca pelado numa banheira, tá? Você que gosta de dar presentes diferentes, de ousar aí com os amigos, então aprenda porque fica muito legal. Não é nada pornográfico não, lembrando, por causa de criança, mas a mente da criança, ela é muito fértil, né? Ela deve entender sim que o Papai Noel toma banho, é claro, aquela roupa tem que lavar e por aí vai, né? Ou então imagina que o Papai Noel é uma pessoa mágica e que não tem que tomar banho. Só que as crianças de hoje em dia, elas estão muito ligadas, né? É bem diferente da minha infância, da tua infância. Mas, ó, vamos fazer de uma forma muito bacana e especial. Eu quero que você, que ainda não é inscrito aqui no meu canal, tá chegando hoje aqui pela primeira vez, então não esquece, hein? Dá aquele joinha, tá? Maroto. Acione o sininho de notificação para que você venha a saber de tudo o que acontece aqui no canal de primeira mão, tá bom? Eu tô com o Ronaldo aqui e aí vamos nessa. Não tá aparecendo aí pra você, Ronaldo? Tá, é, tá dando pra compartilhar aqui, é sensual. Ah, tá, entendi. Pois é, gente. Eu acho que eu vou ter que mudar o nome. O que que acontece? Quando eu vou ter que... Eu falei com o Ronaldo hoje cedo, né? Hoje é tarde. Como eu botei assim, Papai Noel pelado. O YouTube, ele é um robô. Então, a frase pelado teve tipo uma censura, né? E aí, não sei como é que vai ficar isso aí, mas depois eu troco. Tá bom? Ronaldo, como é que estamos hoje de audiência aí? Vamos aguardando o pessoal chegar. Enquanto isso, você já pode dando aquele like bem legal, tá bom? Tá tudo bem aí? Imagem, som, pra que nós possamos fazer o nosso Papai Noel pelado censurado, tá bom? Então, é isso, gente. Olha, um beijo carinhoso aí pra cada um de vocês. Eu vou falar o nomezinho de quem tá comigo na live. Eu preciso, é claro, do Ronaldo aí me falando. Vamos nessa? Quem aí tá com a gente hoje aí? A nossa amiga Cláudia Dance. Cláudia Dance, um beijo bem carinhoso no teu coração, Claudinha. A nossa amiga Lourdes Viana. Lourdes Viana, beijão. Obrigado, tá? A nossa membra do canal Solange Paixão. Nossa membra Solange Paixão. Um beijo, Paixão. Deus te abençoe. Célia Mendes. Célia Mendes, fica com Deus. Muito obrigado por estar aqui conosco, hein, Célia. A nossa amiga Lúcia Helena. Oi, Lúcia Helena. Tudo bom? Muito obrigado, hein? A nossa amiga Marilda Justos. Marilda Justos, um beijo. A nossa amiga Vivi Cakes. Oi, Vivi Cakes. Bem-vinda. Muito obrigado, tá? Deus abençoe e abra portas aí na tua vida. A nossa amiga Lívia Cakes. Lívia Cakes tá cheia de cake designer já aqui na live, hein? Vamos chegando, isso aí. A nossa amiga Ana Trindade. Oi, Aninha Trindade. Tudo bom? E a nossa amiga Maria Rosa. Maria Rosa, um beijo. Gente, eu não sei se vocês conseguem, ajuda aí, dar uma força a compartilhar o vídeo, né? Eu acho que não vai conseguir, o Ronaldo tá falando aqui, porque como teve esse probleminha... Não tem compartilhar. Não tem como compartilhar, né? Ah, então tá bom. Mas assim, vamos continuar com a gente. Depois, quando terminar a live, eu tento trocar o nome do Pelado, Papai Noel Sem Roupa. Sei lá, vou dar uma ver. Gente, vai dando uma dica aí do que poderia mudar o título dessa live pra que a gente possa, depois, poder expandir isso aí pra todo mundo, né? Mas não tem problema não, o negócio é pra vocês. Vamos lá. Quem perdeu, perdeu, mas vai ficar gravado aqui. Eu não sei se eles vão retirar depois, só por causa dessa fase pelado. Até parece que ninguém nunca viu ninguém pelado, né? Mas é isso. Vamos lá, então. Bom, pra começar, gente, boa noite, vamos lá. Eu já deixei algumas coisas aqui, meio que o caminho já andado, tá? E aí acontece assim, ó. Aqui, o Ronaldo vai mostrar pra vocês. Mostra aí bem direitinho. A banheira do Papai Noel já tá prontinha e durinha. E o corpo do Papai Noel já tá todo desmembrado aí pra gente poder fazer a montagem. Mas eu vou explicar pra vocês passo a passo. Tem até aquela escova, ó. Aquela escovinha pra poder passar nas costas, né? O Papai Noel vai ficar bem limpinho, ó. Essa bandeira, essa banheira aqui, eu vou focar na banheira primeiro, tá? Eu fiz de pasta de goma ou pode ser massa de flores, tá bom? Ó, muito fácil de fazer, tá? Onde você vai pegar uma pasta de flores ou uma massa de goma. Deixa eu pegar só um pedaço de pasta aqui pra que vocês possam ver. Vai nos informando o número de crescimento de Nailaive aí, tá? Ó. Ok. Eu vou pegar a pasta. Continuamos com? Eita, fera. Senão a gente... Não divulgam, né? Poxa vida. Gente, qualquer coisa a gente refaz aí. Melhor, né? Melhor. Pera aí, vamos entrar num consenso aqui. Volta tudo aí. Gente, o YouTube... Olha só, preste atenção, galerinha amada. O YouTube é muito rigoroso. Vocês acham que ser YouTube é fácil? Não é. Então a gente vai fazer o seguinte. Porque eu gostaria muito que muitas pessoas... Não é que eu tô menosprezando vocês que estão aí. Eu queria muito que muitas pessoas pudessem estar com a gente aqui na live. Só que acaba tendo um problema por causa de censura. Só por causa da frase... Pelado. Mas aí, a criancinha abre na internet... Papai Noel pelado. Hoje eu fui fazer uma pesquisa. Gente, coisas bizarras. Mas tudo bem, eu não vou ficar questionando sobre isso, né? Então a gente vai encerrar essa live. Eu vou puxar vocês daqui a pouco aqui, numa outra live. Aguardem aí. É questão de 10 minutos e a gente tá voltando. Um beijo. Obrigado pela compreensão. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.